E agora a gente fala sobre o decreto federal que traz esperança aos produtores de leite que entrou em vigor neste mês. A expectativa é de boas notícias para a cadeia produtiva. O setor que tem enfrentado muitas dificuldades por conta da desvalorização e também pelo aumento da compra do produto de outros países, agora espera que essa nova medida valorize a produção que é tão importante para o Brasil. O decreto permite que cooperativas, laticínios e agroindústrias que estejam habilitadas no programa Mais Leite Saudável do governo federal utilizem até 50% dos créditos presumidos de PIS e COFINS para compra de leite in natura brasileiro. Empresas não cadastradas no programa podem utilizar até 20%. O incentivo é uma forma de tentar dar mais competitividade aos produtores de leite brasileiros, que vêm sofrendo diante da crescente importação do produto. Em janeiro, as compras de leite e derivados de fora do país somaram 21.700 toneladas, alta de 27,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o presidente da Rural Leite, que representa 60 produtores da região de Cascavel, a medida é uma resposta positiva para o setor. A gente está vendo com bons olhos essa decisão do governo de tomar essas medidas, porque vai beneficiar as empresas compradora de leite in natura. Então, o pessoal que compra leite in natura, que é vinculado ao programa Mais Leite Saudável, eles vão ter um desconto no PIS e no COFINS de 50% para quem é cadastrado e 20% para quem não é cadastrado. Então, realmente, eu acredito que vai surtir bons efeitos, porque, embora esses incentivos são diretos para as indústrias, acaba fazendo com que a indústria se torne baixo o preço de venda do produto dela, então, desestimulando a importação do leite da Argentina e do Uruguai, como que está acontecendo. O que está acontecendo?